Uma juíza censurou o humorista Léo Lins, proibiu ele de sair do estado de São Paulo, obrigou ele a tirar todas as suas publicações do ar e de realizar novos shows, ou seja, inviabilizou completamente a vida dele censurando e acabando com todo o seu trabalho. A gente vai falar sobre isso e também sobre a lei que permitiu que isso acontecesse logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas possível. Você também entrar no nosso e comparecer ao nosso Congresso do Movimento Brasileiro de São Paulo. Nós vamos ter uma exibição do nosso documentário São Paulo-Brasil, que conta sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Vai ocorrer lá no Obelisco, local histórico, né? Há um mausolé onde os nossos heróis de 32 estão. E você vai poder comparecer gratuitamente lá com todo o pessoal do MBL pra você se inscrever, é só você clicar aí no link que vai aparecer na descrição. Temos também o Clube MBL pra você receber notícias em primeira mão e também você poder ter acesso à revista Valete, que é a revista que a gente tá lançando. Você pode ser um dos fundadores e ter o seu nome na revista Valete antes que ela já seja popular demais, já esteja nas bancas, que é o que a gente tá trabalhando. Salvo engano, nós já temos aí quase mil assinantes da revista Valete, que é uma revista física, então nós estamos invertendo a lógica enquanto a maior parte dos jornais impressos estão indo pro digital. A gente tá investindo em conteúdo graficamente de qualidade e também com muito conteúdo. São textos longos, são artigos longos e profundos pra você estar atualizado e debater assuntos que vão da filosofia, história, política, economia, costumes e por aí vai. Então, a revista Valete tá sendo um grande sucesso se você também puder entrar no Clube MBL e na Academia MBL, claro. Se você quer ser um porta-voz, um coordenador do Movimento Brasil Livre, se você, e olha, isso aqui é uma convocação, quer disputar eleições, eu preciso de você pra disputar eleições no Brasil inteiro no ano que vem. Eu preciso que você dispute pra vereador, pra prefeito. Eu preciso, em 2026, você disputando pra deputado federal, pra deputado estadual, pra governador, pra senador, pra presidente da república, quem sabe. Nós precisamos de você. Estamos com o nosso projeto de formar um partido político e a Academia MBL é um dos pilares centrais dessa construção. Muito bem. Vamos falar sobre o caso do Léo Lins. Gente, olha o nível de absurdo. O Léo Lins, ele tá tendo um tratamento, veja, eu já acompanhei e acompanho diversos processos penais, né, de diversos crimes diferentes, né, inclusive, uma das aulas que eu tô tendo na faculdade agora, eu tô quase concluindo o curso, é prática penal, né, e na prática penal, além da gente fazer provas que já caíram na OAB, a gente também analisa, né, vai a audiências e vê casos concretos e lê autos de casos concretos. Muito bem. O Léo Lins, ele está tendo um tratamento mais rigoroso do que eu já vi assaltante, assim, assaltante aqui dos casos que eu tenho acompanhado no estado de São Paulo. Tem gente que, bom, ontem mesmo eu tava conversando com o secretário de segurança, que a justiça deixa responder em liberdade, mesmo ele já tendo 24 passagens pela polícia. 24 passagens pela polícia, seja por furto, seja por roubo, ou seja, você subtrair um bem alheio sob violência ou grave ameaça, ou seja, você machucar alguém ou ameaçar de morte ou a sua integridade física, e essa galera, essa galera tá tendo um tratamento mais brando do que o Léo Lins nessa decisão liminar, né. Primeiro, é importante esclarecer o que é uma decisão liminar, é uma decisão provisória, né, é quando, nesse caso, o órgão acusador, o Ministério Público, com base na lei anti-piada, que é uma lei que eu denunciei logo no início do ano, com base na lei anti-piada, ele apresentou uma denúncia contra o Léo Lins com um pedido de eliminar. O que é um pedido de eliminar? É algo que o juiz analisa antes de julgar o caso. E por que ele analisa antes de julgar o caso? Porque o pedido de eliminar, ele precisa juntar duas coisas, que a gente chama, né. Primeiro, né, é um dano irreparável, é um dano imediato que você precisa tomar aquela medida, senão um dano que não vai poder ser revertido, o dano irreversível, né, vai ser causado. Então, primeiro, a urgência de você conceder aquele direito, a urgência de você tirar aquela publicação do ar, a urgência de você restringir os direitos daquela pessoa sob pena dela fugir, dela cometer mais crimes, enfim, né. A urgência, urgência, relevância, urgência. Outro ponto é a fumaça do bom direito. O que é a fumaça do bom direito? É quando a sua tese jurídica, ela é boa o suficiente pra mesmo antes da análise final, o juiz conceder aquela medida. Ou seja, olha, batendo o olho na sua peça, sem uma análise mais aprofundada, parece que você realmente tem razão, né. Tem a certa clareza aqui de que você tem razão. Então, muito provavelmente, aqui você tem razão. Então, eu vou conceder essa medida provisória. E o que foi essa medida provisória, né? O Léo Lins não foi julgado ainda, então não foi condenado, nem absolvido, nem nada. Mas o que foi essa medida? Ele tá proibido de sair do estado de São Paulo durante mais de 10 dias. Gente, essa é uma medida completamente descabida. O Léo Lins é conhecido no Brasil inteiro. O Léo Lins tem residência fixa. O Léo Lins tem profissão. Por que proibiu de ir a outros estados? Você acha que ele vai se esconder em outro estado? Acha que ele vai fazer um show, sendo que a justiça está proibindo ele de fazer um show? Que ele vai fazer um show ilegalmente? E me desculpa aqui o barulho do fundo. Tá tendo um festival logo ao lado aqui da minha rua. Mas eu tô falando mais alto até, pra ficar muito claro aqui pra vocês, né. Então, assim, a restrição do Léo Lins, né, não poder sair do estado de São Paulo durante mais de 10 dias, mas, assim, é completamente... É um excesso, sabe? É um excesso por parte da juíza, mesmo tendo em consideração aquilo que tá previsto na legislação. Acho que foi um excesso da decisão da juíza. Um outro ponto, um outro ponto, e aqui eu não tenho a menor dúvida de que tem um excesso completo, assim, e absurdo. Ela mandou o Léo Lins tirar todos os seus shows do ar. Mandou tirar todos os seus shows do ar e parar de fazer shows. Ou seja, é basicamente ela falou, Léo Lins, morra de fome. Pare de exercer a sua profissão. Mas sabe o que é pior? A juíza mandou o Léo Lins excluir todos os seus shows dos seus equipamentos pessoais. Ou mesmo daquilo que estiver em nuvem. Por exemplo, eu tenho um upload no Google Drive de um show meu do Léo Lins, né. Eu supondo que eu sou o Léo Lins. Eu tenho que apagar do Drive. Eu tenho um vídeo não listado ou privado no YouTube de um show meu. Eu preciso apagar. Eu tenho um pendrive, um HD, ou está no meu computador um show que eu fiz. Eu tenho que apagar. Agora, para pra pensar. Vamos parar pra pensar do ponto de vista jurídico, né. Do ponto de vista jurídico. Ele não foi condenado, tá. Não há condenação com base na legislação. Apesar de eu ter plena convicção de que ele vai ser condenado, não só pela dureza das medidas que a juíza já tomou, mas também pela previsão legal, né. A lei anti-piada, de fato, dá o poder pra juíza fazer esse tipo de coisa. Ela não tá agindo ilegalmente. Você pode falar que tem um excesso nas medidas provisórias. A condenação, você também pode considerar imoral, mas não é ilegal. De fato, o Congresso Nacional votou e o presidente da República sancionou uma lei anti-piada. E aí, na hora que eu falei isso, vieram um monte de esquerdistas me atacar dizendo que era fake news. Por quê? Porque o principal ponto dessa lei é igualar injúria racial, né, ou seja, uma ofensa com base na sua raça com racismo. O racismo é você discriminar uma pessoa. Eu deixei de contratar uma pessoa por causa da sua raça. Eu não deixei uma pessoa entrar no meu estabelecimento por causa da sua raça. A injúria racial é uma ofensa com base na raça. E aí, a lei iguala essas duas coisas. Esse é o ponto central da lei. Mas a lei também prevê restrição à atividade artística, humorística. Por quê? Porque na legislação, antes da lei anti-piada, se você fizesse uma piada que ofendesse o que se chama de direitos coletivos, né, ah, eu não fiz uma piada ofendendo determinada pessoa, porque aí você tem os crimes contra a honra, né, você tem uma injúria, né, você está cometendo um crime de injúria se você ofende, extrapola o seu limite de liberdade de expressão para ofender uma pessoa a ponto daquela pessoa ter que responder criminalmente até te indenizar no âmbito cível. Muito bem. Só que, a gente está falando de direito coletivo, ou seja, eu não ofendi ninguém pessoalmente. Ah, eu fiz uma piada como o caso do Bruno Lambert. Eu fiz uma piada com um cadeirante. Só que cadeirante de maneira geral. Eu não falei especificamente de uma pessoa. Estou falando do direito, né, coletivo, por assim dizer, de todos os cadeirantes, de todos os deficientes. Qual que era a tese que os humoristas utilizavam e que fazia parte da jurisprudência, ou seja, dos precedentes da justiça? Era uma tese que os advogados dos humoristas apresentavam e que a justiça acatava. Era o tal do ânimos jocandi, ou seja, o ânimo, o ânimo jocoso. A intenção de fazer uma piada, ou seja, eu não tive a intenção de ofender um grupo ou uma pessoa, eu tive a intenção de fazer rir. E pra você cometer um crime, em regra, precisa ter dolo. O que é dolo? Dolo é que eu tenho a intenção de atingir aquele resultado. No caso, a intenção precisa ficar provada. O Ministério Público, o órgão acusador, ele precisa provar que eu tive a intenção de ofender aquele grupo. E aí, como defesa, os humoristas dizem essa é a minha profissão, eu não tive a intenção de ofender ninguém, eu tive a intenção de fazer rir com uma coisa da vida que é uma coisa trágica, pode ser uma deficiência, por exemplo, que no caso do Bruno Lambert, um próprio deficiente estava presente e o pai e o cadeirante agradeceram por ele não ter excluído eles do show, por ele ter incluído uma piada sobre deficiente. E é uma questão muito simples, se você não quer ouvir esse tipo de piada, bloqueia nas suas redes sociais quem faz esse tipo de piada e não vá ao show. Acabou! Acabou! Por que prender, impor uma lei, criminalizar um sujeito que faz uma piada dessas, o Léo Lins, ele abertamente faz humor negro, ele faz humor que para muitas pessoas é ofensivo, já recebeu diversos processos em razão disso. Agora, vamos falar sobre a lei antipiada? A lei antipiada foi votada na legislatura passada, eu já era deputado federal no meu primeiro mandato, foi votada de autoria de uma deputada da base do governo Bolsonaro e foi votada com apoio da base bolsonarista. E não precisa acreditar em mim, eu vou pedir para o editor colocar na tela a votação, deputado Eduardo Bolsonaro, o famoso bananinha, que não gosta de ser chamado de bananinha, mas a ministra Rosa Weber concordou com a primeira e com a segunda instância de que você pode chamar o deputado bananinha de bananinha, ele votou a favor dessa lei, ele votou a favor dessa lei. Só que essa lei, ela foi aprovada no final do ano, e ficou para a sanção do próximo presidente, era o Bolsonaro, ficou para o Lula, e o Lula sancionou. Ou seja, teve uma aliança, no Congresso Nacional a base bolsonarista apresentou, votou e aprovou a lei anti-piada, e na presidência da República, um petista, o Lula, sancionou a lei. Um malefício causado por bolsonaristas e por petistas. E agora, e agora o Eduardo Bolsonaro disse que está indignado, né, olha que absurda a censura contra o Léo Lins, e ele votou essa lei. Hipócrita, hipócrita. Veio o Fábio Porchat também, fala, nossa, que absurdo essa censura, pois é. Aí vai o Fábio Porchat lá e comenta, nossa, que absurdo, quem poderia imaginar? Fábio, quem poderia imaginar? Você é o cara que em 2017 dizia que era contra o politicamente correto, e quando isso começou a virar mainstream, olha você aí falando que isso que está certo, olha você aí endossando o discurso, e foi esse discurso aí que está na tela, que você endossa, dá força e propaga, que condenou o Léo. Hipócrita. Fábio Porchat sempre endossou a tese de que todos nós somos racistas pela própria estrutura da sociedade, pela nossa criação, voluntário ou involuntariamente somos racistas, etc, que é a tese do Silvio Almeida, que é uma das teses que fundamentou essa legislação, agora a gente vai ter humorista preso, a gente vai ter um país em que o humorista é preso, isso é um completo absurdo. E para combater isso, eu apresentei um projeto de lei que revoga os dispositivos desta lei que permitem prender artistas ou humoristas no exercício da sua profissão que fazem esse tipo de piada, porque é a sua profissão e porque a intenção é fazer rir, não é ofender nenhum grupo, nenhuma minoria. Eu apresentei esse projeto, apresentei o requerimento de urgência e vou começar a coletar as assinaturas para o requerimento de urgência. Vou precisar, mais uma vez, da ajuda de vocês, vocês já me ajudaram a coletar as assinaturas para o requerimento de urgência para o projeto de decreto legislativo que susta a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Chegou aí para a pauta na semana passada, o presidente da Câmara infelizmente recebeu pressão por parte de setores, de apoiadores desta resolução do CNJ e falou, olha, vamos aguardar um pouco para ver se o CNJ muda essa resolução, para ver se o CNJ repensa, para daí talvez a gente voltar a pautar a sua urgência aqui, para a gente voltar a pautar o seu PDL. Basicamente, vamos ter mais tempo a refletir e tal. Enquanto isso, o criminoso está sendo solto. O Estadão soltou uma matéria dizendo que, de fato, teve algumas pessoas que colocaram exemplos de criminosos que seriam soltos, exemplos falsos de criminosos que não seriam soltos com base nessa resolução do CNJ. Nesse ponto, o Estadão está correto. Agora, o Estadão está errado ao dizer que, e ali ele tangencia a me citar ali, de que seriam só mentiras que estariam sendo espalhadas sobre a resolução do CNJ. Mas dois pontos centrais são verdadeiros e a própria matéria do Estadão reconhece. Três pontos, aliás. Um, não poderá haver nenhuma nova internação. Ou seja, o maníaco comete um crime, ele não vai poder ser mandado para o hospital psiquiátrico de custódia, ele vai ter que ser mandado para o SUS. Dois, os criminosos vão ser soltos. Não vai ser solto tudo ao mesmo tempo, mas vai ser solto, ao longo de dois anos eles vão ser soltos. Três, os hospitais psiquiátricos de custódia vão ser fechados permanentemente e não houve debate com a classe médica. Não houve debate com a polícia, não houve debate com os setores do Judiciário, não houve debate com o Ministério Público, não houve debate com os setores da OAB. E por isso, vários desse setor, 30 entidades, endossaram o meu PDL, incluindo o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e várias outras entidades. Então, vou precisar da ajuda de vocês para coletar a assinatura da urgência. Entre nos meus grupos de WhatsApp para você ficar sabendo como pedir para o seu deputado do seu estado, da sua cidade, assinar a urgência desse projeto de lei antes que o Léo Lins seja preso. Porque se o Léo Lins for preso com base nesta lei, nós temos um princípio no direito penal de que, quando um crime é revogado, todo mundo que foi preso por aquele crime é solto. Porque se o crime deixou de existir, não faz mais sentido a gente manter uma punição por uma pessoa que, hoje, no atual ordenamento jurídico, não cometeu crime nenhum. Cometeu um crime na época que era crime, mas se não é mais crime, não tem mais razão para punir. Então, nós precisamos aprovar esse projeto de lei o mais rápido possível, porque o Léo Lins é o primeiro. Os próximos estão chegando aí. Os próximos estão chegando aí. Inclusive, o nosso querido Danilo Gentili, meu amigo pessoal que se posicionou de forma muito firme em relação a esse assunto. Beleza, gente? Um abraço e até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto